Rogério Cabral, oferecimento Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente Village Marcas e Patentes, a marca que registra Quality Hotel San Valley, o que você precisa no lugar que você quer Casa Sol, sua casa precisa, sua família merece Consfor, construtora Marques da Costa Artinox Personalité, para quem tem bom gosto Mimos Baby, com carinho pra você Alunos de mais de 100 escolas da nossa região Participaram da primeira edição da Econáutica Que teve por objetivo coletar óleos e gorduras usadas de vegetais e animais O programa trabalhou com escolas de 6 cidades da região E teve como tema, primeiro, Econáutica para a Preservação do Rio Tietê Em dois meses, mais de 57 mil litros de óleo foram retirados do meio ambiente O projeto envolve 6 cidades, 98 escolas e 55 mil alunos Qual é o objetivo? É fazer com que as crianças tenham uma educação voltada para a área de preservação hídrica Ao mesmo tempo que eles participem de um programa sério, com empresas sérias Levando a retirar os óleos e gorduras do meio ambiente E por causa dessa ação, nós já conseguimos, nesses dois meses, 60 mil litros de óleo Todo esse volume tem um só destino A fabricação de biodiesel na usina da JBS em Lins A JBS é hoje a nossa maior parceira, investidora e apoiadora E todo o óleo coletado e as gorduras vão para a usina JBS em Lins Ali serão processados e torna-se-ão biodiesel O que representa essa parceria com a Óleo Oil? Representa a oportunidade de retirar do meio ambiente óleos usados E transformar ele em combustível O que antes poderia ser um problema ambiental Se transformar em uma possibilidade social A entrega das premiações individuais e coletivas Foi realizada no último dia 17 na cidade de Lins A aluna Mariana Xavier conquistou o primeiro lugar individual E levou para casa um netbook Eu consegui arrecadar 272 litros e 600 ml Para mim foi uma surpresa, mas eu fiquei muito contente Porque a escola sempre incentivou a gente a preservar o meio ambiente Foi por isso que a gente aderiu a essa campanha Que foi muito boa para a nossa escola A participação do Instituto Americano de Lins nesse projeto do Óleo e Óleo Veio com o envolvimento de professores que lideraram o mesmo Consolida uma das metas que é preparar os crianças e jovens Para a preservação do meio ambiente Antes não tinha esses projetos Então o pessoal falava, falava A gente sabia que não podia e tal A gente passou nas casas, as mulheres falavam assim O que a gente faz com o óleo? A gente não sabe o que fazer Aí a gente falou assim, não, a gente tem um posto na escola que pega óleo Ela falou, a gente não sabia Aí a gente divulgou o projeto Aí a gente conseguiu arrecadar Então vejo que está abrangindo esses projetos Então está ajudando bem o meio ambiente e a conscientização das pessoas também Foi muito importante a participação Nós coletamos 1.156 litros de óleo Nós tivemos uma colocação assim, né, de desataque entre os nossos alunos É mérito deles Porque o primeiro lugar, nós pegamos o primeiro lugar no coletivo E o terceiro lugar no coletivo E também o segundo lugar em premiação individual Como que a gente vê essa campanha? A escola tem um papel assim, mediador dos projetos sociais Então, esse projeto dentro da escola, ele teve bastante êxito Inclusive, nós temos uma gincana na escola, que é a de Paulo Freire E uma das tarefas nas gincanas eram os alunos coletarem óleo Então o objetivo nosso é realmente assim Ter essa preocupação com a qualidade de vida, com a sustentabilidade e com o meio ambiente Para os parceiros, a primeira Econáutica alcançou todos os seus objetivos A Sabesp, como uma empresa de saneamento básico Hoje nós trabalhamos muito com a responsabilidade socioambiental Trabalhamos muito na área de educação ambiental Então o nosso programa é amplo, não tratamos apenas saneamento O nosso único saneamento é saúde E saúde passa pela educação Então, em todas as ocasiões, em todos os eventos Que o tema meio ambiente e saneamento for tratado Nós estaremos presentes com certeza Eu achei a ação excelente Porque além de trabalhar com a conscientização Dos alunos e da população Ela também trabalhou a sensibilização Pois como uma aluna disse até anteriormente As pessoas têm consciência de que não se deve jogar o óleo Nem no solo, nem na água Porém elas não sabem o que fazer com o óleo usado Então esse programa trouxe essa possibilidade de divulgar A maneira correta de descartar esse óleo E também das crianças, dos alunos, dos estudantes agirem De eles fazerem uma ação em casa Que desse destino certo a esse óleo usado A Transbrasiliane Via Rondon É uma empresa preocupada com questões ambientais Desenvolvemos diversos programas ambientais Na nossa concessionária E essa participação Nós, por nossa política De ser prevenção à poluição Em contribuição ao meio ambiente Foi extremamente significativa Onde em todos os eventos relacionados ao meio ambiente Em Lins Nós participamos nesse nível de parceria A Unimed de Lins é uma empresa socialmente responsável Tem muita preocupação com esportes Com atividades educativas E também com o meio ambiente Então ela não poderia se furtar A participar de um evento desse porte Como o primeiro Econautica O Fiesp é uma empresa parceira Preocupada com o meio ambiente Nosso presidente, o doutor Paulo Skaff Sempre nos conduz a essa realidade Da importância da água para a indústria E nós queremos preservar E o que pudermos fazer Estaremos em parceria com essas empresas Para a preservação do meio ambiente Conscientização E veja a seguir a participação do consultor Daniel Alonso No quadro Pergunte ao Daniel As empresas, elas perdem muito mais vendas Por questões relacionadas ao estoque Do que até mesmo por questões de preço Você está assistindo Visão de Mercado com Rogério Cabral Apoio Garcia Flores e Decorações MM Centro de Embelezamento Automotivo Ruberley Rocha Contábil Tecnoprint Tecnologia em Recargas Quality Hotel Sun Valley O que você precisa no lugar que você quer Brilare Cabelo e Estética Acesse MarilhaNews.net O porta-voz do cidadão e das instituições